Nesse vídeo, eu vou te passar as 5 dicas para você ter um logo de sucesso. Mas isso só vai fazer sentido se você entender uma coisa. Então, antes, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Por que você acha que precisa ter um logo? Essa pergunta é o principal motivo que você precisa ter sempre em mente quando decidir ter um logo profissional. Muita gente se prende a vários detalhes no logo, achando que a arte não representa o que o negócio é de verdade. Só que o papel do logo é esse. Preste atenção. É fixar a marca. O logo não precisa dizer toda a história da sua marca, nem todos os valores e virtudes do seu negócio. Essa percepção é transmitida por um conjunto de fatores muito além do seu logo. É só você pensar nas marcas que você admira. Por que você gosta delas? É por causa do logo ou por causa das experiências que elas provocam? O logo nada mais é do que um símbolo que representa a sua marca. E, claro, ele precisa ser profissional para transmitir confiança. Sabendo disso, confira essas dicas para te ajudar a escolher um logo que ajude a sua marca a ser lembrada. Dica 1. Menos é mais. Quanto menos elementos tiver o logo, maior será a fixação da sua marca. Busque a simplicidade. Repare como os logos mais bem-sucedidos não possuem muitas cores nem muitos símbolos. Quanto menos informação, melhor. Quanto mais fácil for para lembrar da sua marca, melhor o impacto no seu marketing. É mais difícil o público lembrar de um monte de elementos, mas é bem mais simples ele lembrar de algo com menos elementos. Segunda dica. Personalidade. Analise quais são as principais características do seu cliente. Qual é a personalidade do cliente que você deseja atingir? Se a sua atuação é no mercado infantil, por exemplo, é improvável que o seu logo lhe cause algum impacto nas mães e nas crianças se você optar por uma combinação de preto e branco. Por outro lado, caso estejamos falando de empresas de investimentos, um logo muito colorido dificilmente passará credibilidade. O logo deve se adequar aos interesses do seu público. Dica 3. Atemporalidade. É interessante não seguir modismos. Buscando uma arte tradicional, é natural que ela seja sempre atual, independente da época. Hoje, por exemplo, os emojis são amplamente utilizados. Mas será que continuará assim daqui a anos ou décadas? Assim, tenha cuidado com os elementos passageiros. Afinal, marcas não são criadas para serem passageiras, não é mesmo? Dica 4. Singularidade. Buscar a individualidade na arte é importante para que o logo seja associado à sua marca, sem conflitar com outras existentes no mercado. É nesse aspecto que não é interessante recorrer a logos gratuitos, pois diversas outras marcas estão utilizando a mesma ferramenta. E assim, a sua marca perde a diferenciação. E quando você investe num logo, você busca a diferenciação, e não mais do mesmo. Dica 5. Versatilidade. Um ponto que é importante, que é fundamental ao projetar o logo da sua marca, é a questão da aplicação. O logo precisa ser vetorial, ou seja, expandir ou diminuir em qualquer dimensão e sem comprometer a qualidade da arte. Porém, mesmo em formato vetorial, observe que algumas marcas perdem leitura quando são diminuídas. Por isso, tenha em mente a aplicação do seu logo. A arte tem que funcionar numa etiqueta, mas também num banner imenso. Se você tiver um pequeno espaço ou muito espaço, você conseguirá explorar a aplicação. Agora que você já conhece as 5 principais dicas, conte aqui nos comentários quais são as dificuldades que você está encontrando na definição do seu logo. Meu nome é Diogo Albrecht e nos vemos no próximo vídeo.